Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não. Se levantou, não é para se levantar, faça isso não.